Gustavo Lima grava DVD de 15 anos no Boteco São Paulo, lá no Allianz Parque. E o narrador Cuiabano Lima é multado pelo estádio do Palmeiras. E o Gustavo Lima chamou pra participar um MC, e o MC acabou falando, reagindo aí. Ao Gustavo Lima eu vou mostrar aqui pra vocês. Gira a vinheta, esse é o Absurdo da Semana, especial Boteco São Paulo. A outra aí, bonito. Bom, eu sou o Milano Ventura. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like. Qual que é a meta de likes, Juliana? Hoje, 1.600 likes. Se inscreve no canal aí também pra você receber vídeos novos aqui. O canal TV Meu Sertanejo, a gente fala tudo sobre a música sertaneja. E aí vamos falar sobre esse grande evento aí que aconteceu no último sábado que nós estávamos lá presentes. Quem segue a gente lá no Instagram acompanhou um pouquinho do que rolou lá no DVD do Gustavo Lima. Ele anunciou alguns dias antes, né, Juliana? É isso aí. Quem comprou o ingresso imaginou que estaria participando do Boteco São Paulo, que acontece desde 2019 aqui, né? Mas se deparou com a notícia de que seria um DVD especial 15 anos. E segundo o Gustavo Lima, com mais de 100 regravações, né? Exatamente. De diversas músicas de sucesso que o Gustavo Lima não canta mais nos seus shows. É como balada, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Ele não canta. É difícil ele cantar no seu show. Entre diversas músicas de sucesso e diversas músicas boas que o Gustavo Lima tem na sua história, ele acabou cantando e gravando lá em forma de pulpo rio. E outra coisa que a gente reparou é o casting, né? Maiara e Maraíza aí, uma coisa inédita, né? Maiara e Maraíza no Allianz Parque. Verdade. Elas no Boteco. Então foi algo, assim, muito especial. As meninas entregaram muito no show. Depois fizeram uns bastidores, umas brincadeiras, uns conteúdos legais. Também Matheus Cawan, que já esteve no primeiro Boteco São Paulo. Representaram muito e não tiveram uns artistas que costumam ter nos Botecos aí no Brasil afora. Teve o Bolo Nidener também. Outro ponto que eu saquei, que foi uma inovação, foram as pulseirinhas, gente. Pra quem não sabe, o grupo internacional, o Sucesso Internacional Coldplay, gosta de dar... foram marcados por essas pulseirinhas que brilham conforme as batidas da música para o público. A plateia interage com a música dessa forma, né? Com a forma de luz no pulso. E o Gustavo Lima forneceu também essa pulseirinha aí pra todo mundo que estava ali presente. A gente não recebeu porque a gente estava num camarote de convidados, mas quem comprou o ingresso ganhou aí essa pulseirinha. Não sei se tinha que devolver depois. Tinha, sim. Tinha? Mas ficou muito lindo e realmente inovou ali a interação entre o público e o artista. É, acho que foi a primeira vez que algum artista brasileiro utilizou dessa forma aí de interação. Bom, turma, já indo pra alguns acontecimentos especiais que teve no Boteco. O primeiro é o Cuiabano Lima, pra quem não sabe, ele é apresentador e narrador de rodeio também, né? Ele faz alguns Botecos, não faz todos. E também apresenta outros eventos. Ele é um animador de festa. E o DVD, o Boteco São Paulo, foi no Allianz Parque. Pra quem não sabe, Allianz Parque é o estádio do Palmeiras aqui. É o maior estádio aqui, podemos dizer, assim, tecnológico e tudo mais aqui de São Paulo. E um dos principais do Brasil. O Cuiabano Lima, ele sempre toca alguns hinos conforme o estado que ele está. Então, aqui em São Paulo, ele tocou alguns hinos de alguns times, como o Corinthians. São Paulo. E o São Paulo no Allianz Parque. São Paulo no Allianz Parque. E o quê? O Campeão dos Campeões. E o Campeão dos Campeões. Tipo, eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade, né? Pô, você tá no estádio do Palmeiras. Você vai e toca o hino, ainda mais do Corinthians. Tipo, pra quem é aqui de São Paulo, sabe como a rivalidade... Entre Palmeiras e Corinthians é grande. É grande. Então, assim, ele tocou o hino do Corinthians. Todo mundo achou estranho ali, né? Na hora. Mas, assim, ele tava fazendo o papel dele. Ele sempre faz isso. Não é a primeira e única vez que ele fez isso. Mas não precisava. Tanto é que, depois do Boteco, ele acabou fazendo um vídeo de desculpas. Pedindo desculpas. E ele será multado pelo Allianz Parque. Porque isso não pode fazer lá. Alô, meus amigos. Aqui é o Cuiabano Lima. Eu quero falar agora pra toda a nação palmeirense. E dar o maior respeito por esse emblema aqui, ó. Sou descendente de italianos. Minha avó, minha bisavó, vindo da Itália. É o palestre da Itália. Trouxe tantos imigrantes. E o Palmeiras é um grande time. E hoje, aqui no Allianz Parque, né? Eu quero vir aqui me declarar e pedir desculpas a toda a nação palmeirense. Porque a gente brinca com todos os times. Tocamos o hino do Palmeiras, de outros times. É uma grande festa da música hoje, né? No Allianz Parque. Rapaz, eu não sabia que tinha multa pra isso, não. Assim, eu sei que é uma questão de bom senso. Ética, né? De tato. Mas eu acho que, assim, o show, como o do Cuiabano Lima, né? Que é um show ali de apresentação que ele faz. É ensaiado. Então, assim, é meio que um padrão. E aí, eu acho que foi num automático, sabe? Ele faz tanta animação no Brasil, afora, que ele não parou. Ele não é daqui, de São Paulo mesmo, né? Ele não parou pra pensar que, poxa, eu vou tocar o hino do Corinthians no estádio do Palmeiras. E eu, vou dizer pra vocês, eu não sabia que existia multa pra isso. Tipo, de tocar num show, entendeu? Por exemplo, a gente vai saber, o cantor lá é corintiano, tá fazendo um show no Allianz Parque e ele não pode fazer uma homenagem ao Corinthians. Tipo, uma coisa que você não pensa que vai dar uma multa, saca? Até porque ali é um evento de música, assim, né? Não é um evento comemorando a história do Palmeiras. É lógico que você tá no estádio do Palmeiras e não vai tocar o hino do Corinthians. Mas, assim, eu acho que podia passar, sabe isso? É, eu achei uma bobeira, na verdade. Mas ainda mais que ele se desculpou, ele entendeu onde tá o problema. E ele acabou precisando até bloquear os comentários das suas publicações no Instagram. Porque muitos, ou se não todos, ou a maioria dos torcedores do Palmeiras foram lá atacar o Cuiabano. Meu Deus, Cuiabano Lima, coitado. É, mexer com... Com time é tense. Com política, time, você sabe como... E o Cuiabano Lima já mexeu com os dois, então. Com política e futebol. Bom, turma, agora vamos pra dois momentos mais leves, né? Um deles é o Gustavo Lima, viralizou alguns meses atrás o Gustavo Lima ouvindo uma música do Rian SP, dirigindo a Ferrari dele, o carro dele lá, a Mercedes, sei lá o que que é. É uma nave. Tá parecendo o Miller, que o Miller também gosta dos fãs. Também gosta, exatamente. E não vejo problema nenhum nisso. E aí, o Rian SP fez uma entrevista com o Léo Dias, e ele falou de uma possível amizade dele com o Gustavo Lima. Dias depois, aconteceu o boteco. E quem estava lá participando? Ele mesmo, o Rian SP. Gustavo Lima chamou ele, confere o trechinho. E aí, o Rian SP, o Rian SP, o Rian SP. Depois do show, ele postou alguns vídeos falando sobre o Gustavo Lima também, vou colocar aqui pra vocês, que eu acho legal. E aí, o Rian SP, o Rian SP. Oi, Bibi. Deixa eu ver, fragança. Sente essa fragança, meu sócio. Caralho, gostoso, hein. Vou subir de Gustavo hoje, é. Tá atrasando na frente, tá bom? 20 minutos, eu te derrubo o chão. Já é? Entre. Vou arregaçar, pai. Slybia, a galera tá parecendo o seu pescoito. Não é? Foda. Esqueça a luz, irmãos. Vai. Vou pegar mais uma vez, tá? Oi, Bibi. Mano, você existe, viado. Caralho, o cara existe, cuzão. Ele é bonitão, hein, cuzão. Faz igual, o cara é bonitão. Eu dei uma acertação também. Tô com embaixador, bebê. Caralho. Tô comendo esse macarrãozinho ali. Boa. Só pra ser fome. Não é? Comer macarrãozinho e tomei um... Entendeu? É isso. Eu? Vou fazer alguma... Enquanto eu tô aqui com você. Eu tô aqui com você. É. Caralho, esse show tem embaixador, moleque. Eu tô aqui com você. 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 Eu vou botar a carinha com essa facinha aqui, ó, metálica no show do... Surpreendente, né? Que a única participação dentro do show do Gustavo Lima tenha sido de um MC. A gente aqui de São Paulo nota que ainda tem um pouco de rixa, assim, de críticas do funk ao sertanejo. E essa atitude do Gustavo Lima foi muito legal porque tira um pouco dessa barreira e constrói uma ponte entre a galera do funk e o sertanejo. Eu achei que foi uma participação super legal, encaixou bem. E você falou muito bem. É uma coisa muito louca porque o sertanejo sempre abriu espaço pro funk. Sempre abriu espaço pro funk. E aqui a gente vê em São Paulo muitos funkeiros, donos de produtoras, criticando sempre o sertanejo. Ah, o funk é número um, não sei o quê. E por esse lado aqui do sertanejo, eu nunca até vi isso. Você vê o número um do sertanejo abrindo espaço pra um MC. Pô, no DVD dele de 15 anos. Então assim, eu acho uma besteira essa briga aí de funkeiros contra o sertanejo, né? Ah, é o ritmo número um, ah, não sei o quê, bababababá. Aqui em São Paulo eu vejo muito isso, até porque eu acompanho. Então, é muito legal ver esse feat aí, Gustavo Lima e RSP. Mas sabe por que o sertanejo não precisa falar que é o número um? Porque quem é não se divulga, entendeu? Exatamente. Não precisa ficar forçando a barra. Quantas participações o sertanejo não chamou o funk MC Kevinho? Várias vezes. Que é o vários. Tem que respeitar o sertanejo. E pra finalizar aqui, uma coisa mais engraçada, mais leve, mais rapidinha. Maíra e Maraíza participaram lá, fizeram um show no boteco, que inclusive foi muito bom. E elas invadiram o camarim do Gustavo Lima. Confere aí. Invadindo o camarim do Gustavo Lima. Vamos ver o que é. Hoje a gente tá no boteco. Olha só, gente. Olha que camarim mais chique. Olha o que é isso. Vamos ver o que tem aqui. Escova pra cabelo. Olha o homem que corta até o cabelo aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tem vinho. Esse vinho aqui, gente. 40 mil. Esse vinho. Esse vinho. Menino de Deus. Paga meu show aqui no boteco hoje. Vou levar, Maíra. Maíra, Maíra, pega esse vinho aqui. Pode levar. Leva, ele não vai sentir falta, não. Pode levar. Pode levar. Olha o look do gato. Olha esse aqui, menino. Esse branco. Vai ficar igual um anjo. Olha isso aqui. Maíra, isso aqui. Você sabe, né? Cada pedrinha dessa é uma pérola. Cada pérola dessa. Você já viu, né? Eu vou apelar esse daqui, ó. Tô chocada. Gustavo, depois você me empresta isso pra fazer show. Tô chocada. Tem chapéu aqui também. Peraí. Isso aqui, peraí. Tem desodorante aqui. Eu quero pegar o desodorante emprestado. Não, vou parar. Esse daqui, gente. Maíra, tá abrindo. Maíra, você tá abrindo. Olha só, senhora. Para isso mesmo. Gente, vamos passar. Esse perfume. Olha, ó. Deve ser caro isso aqui. Não sei. Deve ser caro isso daqui. Deve ser caro. Aqui, ó. É esse aqui. Maíra, já tô levando o perfume do outro. Levando o perfume. Ai, eu tô levando cachaça. Ai, meu Deus. O povo me passa vergonha. Deixa eu ir embora daqui, gente. Vamos embora daqui. Representando todos os fãs do sertanejo, né? Todos os fãs de Gustavo Lima, Maíra e Maraíza não fingiram o costume. Fizeram muito bem. E a gente adorou a participação delas. Nós queremos mais boteco com Maíra e Maraíza, gente. Verdade. E aí, o que vocês acharam dos absurdos da semana? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau. Obrigado. Vamos. E aí, o que vocês acharam?